Durante a reunião em Brasília, o governador do Amazonas ressaltou a importância cultural do Festival de Parintins na presença da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. O evento já conta com o patrocínio de 10 milhões de reais do governo do Estado. A gente ainda está conversando para entender qual o valor que o Ministério pode disponibilizar. Há também a possibilidade, já aventada pelo deputado estadual Fausto Júnior, de também entrar com um aporte de emenda extra, assim também como o deputado estadual Saulo Viana. E tem também já uma contrapartida sinalizada pelo Ministério do Turismo, que está estudando a possibilidade de saber qual o valor mais lá na frente que vai poder aportar no Festival. O total do orçamento para o Festival de Parintins vai ser a soma de investimentos vindos do governo do Estado, do Ministério do Turismo e também da iniciativa privada. A ministra, Daniela Carneiro, não divulgou o quanto vai investir no festival, mas a direção, tanto do Boi Garantido quanto do Caprichoso, está na expectativa dos recursos. Eu acho que a gente vai conseguir um valor maior possível que eles possam oferecer. Está todo mundo empenhado para que a gente faça um grande festival. E, sabe, para fazer um grande festival, a gente tem que ter recursos. O certo é que a gente vem num festival com uma crescente muito grande. E isso aí, parte disso, e grande parte disso, é baseado no planejamento que o governo do Estado e a Secretaria de Cultura têm e na preocupação que eles têm tido com o Festival de Parintins. O Festival de Parintins, que marca o calendário amazonense, está previsto para acontecer entre os dias 30 de junho e 2 de julho desse ano. E a Secretaria de Cultura é um grande festival,